Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu ainda não baixei o The Sims Dinheiro Infinito. Me perdoem, me perdoem, é que eu gravei um vídeo com o Matheus quando ele veio aqui. Se você não viu, eu vou deixar ele aqui, é sobre VPN e ofertas, caso você saiba o que é Top Joy. Vai ser legal você assistir. Caso não, vai lá assistir também, né? Vamos me ajudar nas visualizações. E daí eu esqueci, gente, de pedir pra ele instalar o The Sims Mobile Dinheiro Infinito, perdão. Mas isso não vai me impedir, isso nunca me impediu, né? Eu sempre joguei desde o início sem Dinheiro Infinito. Isso tá me fazendo falta? Tá, mas eu não sei como é jogar com Dinheiro Infinito, né? Então a gente ignora. Hoje eu tô aqui bem basiquinha, literalmente. Sem maquiagem, sem nada, não tem nada no meu rosto, gente. Faz tempo que vocês não me veem assim, né? Por quê? Eu apareci assim no meu Instagram também. Porque eu acho que é importante a gente aparecer, às vezes, sem maquiagem, sem filtro, sem nada. De pijaminha. Eu tô de pijama. Reuzona porque... Pra vocês não se sentirem tão longe de mim, talvez. Mas porque eu sou um ser humano. Não tô sempre bonita. A gente tá na quarentena. E a gente tem preguiça, né? Eu tenho preguiça, assim como todos vocês. Mas a minha boca tá rachando um pouco. Eu vou passar... Brilho labial pode passar, né? Não vai fazer muita diferença. É só hidratar meus lábios. E deixar ele um pouco maior. Porque segundo isso daqui, é pra deixar o lábio maior. Eu acredito. Não muito. E se você tem um canal e você aparece, assim como eu, grava um vídeo sem maquiagem. Grava um vídeo sem nada na casa. Você vai ver que vai ser bem mais rápido pra gravar o vídeo. E comenta aqui embaixo o link do seu vídeo. Aqui eu deixo vocês divulgarem o canal de vocês. Se você tem um vídeo sem maquiagem, tá bom? Aparentemente teve atualização nova, né? A gente vai ver o que mudou. Eu vi que mudou a capa do jogo, né? Sempre muda o íconezinho. Mas eu não sei, assim. Estou sem planos para hoje. Faz um tempo que eu não entro aqui. E estamos de volta. Olá, mundo. Beleza. Nem lembro o que a gente tava fazendo. Ah, aumentando o relacionamento dos dois. Lembro sim. Ah, não. Pera, ele tava fazendo alguma coisa e eu tava fazendo outra, né? Bom, vamos ver aqui o bebê. Tem como crescer? Não, não tem como crescer o bebê ainda. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Eu sei que tem como matar os dois que a gente tem aqui. Mas a gente não vai matar eles. Porque acho que isso é muito triste. Vamos deixar ele fazendo aqui um evento pro bebê, né? Enquanto a gente vai lá buscar o outro boy. Tenhamos uma mixaria, mas subimos de nível. O que eles atualizaram que eu não sei. Vamos ver o negócio lá de... Só que isso aqui. Vamos lá. Vamos ver se eles atualizaram isso aqui. Deixaram, tipo, mais fácil a gente conseguir as coisas. Não. Ah, gente. Mas isso é muito zoado, né? Pô. Fica oito horas aqui pra conseguir as coisas. Gente, isso não é humano. Não é humano mesmo, sabe? Eu achei que o bebê já ia crescer hoje. Tava toda animada, esperando o bebê crescer. Mas acho que eu tenho que entrar aqui mais algumas vezes, talvez, né? Ah! Ah, entendeu? Quando eu completei lá as três estrelinhas, eu vou conseguir subir. Vamos tornar ele um bebê. Ele pulou do berço. Não sei se vocês viram. Repete. Bizarro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Que galã. Vem cá, vem cá. Por que você tá se mexendo? Ai, meu... Gente, ele saiu muito lindo. Eu tô chocada com o Tiaguinho. Tô chocada. Tiago sem H. Você saiu muito fofo, meu. Ai. Ai, óbvio que é essa daqui, né? Tô chocadérrima, gente. Que bebê mais fofo. Sério. Ah, que lindinho. Assim tá ótimo. Aplicar transformação. Ah! Ah, eu tenho bastante. Que lindinho. Vamos arrumar o quarto dele agora. Tentei que tirar o bercinho, porque ele não é mais um bebê e colocar... Vamos ver se tem alguma coisa aqui na nossa... Tem uma cama de solteiro aqui, beleza? A gente não vai gastar dinheiro. Mukirama. Ai, tem que tirar o móvel também. Putz. O que ele vai ser quando crescer o Tiago? A gente não decidiu o que ele vai ser. Médico, músico, cientista, massagista. O quê? O quê, o quê? O quê? Porque eu não sei também, gente. O que vocês sugerem pro Tiago ser quando ele crescer? Eu não sei o que eu sugiro. Então, vou deixar na mão de vocês. Bebês e crianças. O que é isso? Cadeirão. Baú de brinquedos. Nossa, o que é isso? Será que ajuda quando ele crescer? Não pode ser que sim. Ok. Vou comprar isso aqui de médico. Ai, porque médico ganha mais dinheiro, galera. É isso. E agora? O que acontece? Nossa, mas que tchucu, né? Cadê a criança? Eu comprei agora. Não brinca? Meu bebê sumiu, galera. Alguém sequestrou meu filho. Ai, toda vez uma criança de Jesus volta aqui. Ó, olha isso, essa interação. Tem uma parte da minha casa que não tá pintada. Peraí. Gente do céu. Eu esqueci de pintar a parte da minha casa. Ai, que bonitinho esse, mas não gostei muito. Nossa senhora. Pedra. Vamos botar pedra? Não. Não tenho dinheiro. Tudo é caro nesse jogo, gente. Que raiva que me dá. Ah, só quero arrumar isso. Não sei o que tá acontecendo. Ah, esse aqui. Pronto. Será que tem mais alguma parte? Nossa, nunca nem tinha. Ah, tem. Que grave. Eu nunca nem tinha visto. Que tava sem... Sem reboco. E no Sims 3 eles avisam normalmente. Eles reclamam. Ai, que dó. Eu acho que a gente deve ir pra fazer um desafio de guloseima. Vou mandar. Ah, tem novo lote disponível. Modo foto. Agora apareceu as novidades. Do nada. Ah, não dá pra tirar foto antes. Cadê a bebê? Ah. Onde tá o modo foto? Tá, o que isso faz? Ah, é pra eu fazer uma captura de tela com meus... Pra não ficar essas coisas em volta. Eu entendi, mas achei meio... Meio aleatório, assim. Então, eu quero fazer um guloseima doces aqui. Porque eu quero mostrar pra vocês que às vezes eu sou muito azarada. Não sei nem o que acontece. Teve um dia que eu fiquei muito viciada em fazer isso aqui. Ó, eu vou assar. 90% pra cima pra mim, eu vou assar. Deu certo. Eu sei que vocês gostam desse de rodada de guloseimas. Não sei se vocês gostariam de ver. Eu jogo um vídeo inteiro em cima disso. O que vocês acham? Ó, vamos ver. 90% vai assar. Deu certo. Ó, 80%. Daí a gente já, tipo... Ah, tem anúncio pra assistir, mas ó, eu não vou assistir agora, obviamente, né? 98%, você pensa, pô, vai dar tudo certo, né? Deu tudo certo, ainda bem. Na verdade, não. Lá pro YouTube, dá pra você dar errado agora. Suflê de café, nunca nem vi isso. Ah, vai. Tô com um pressentimento bom. Acho que vai dar certo. Deu certo, viu? Olha só. Eu sou vidente. Pra rodada 5, agora que as coisas ficam sérias. Deve ser um jeito certo de jogar isso? Deve. Eu estou fazendo desse jeito certo? Não. Estou fazendo do jeito que eu inventei, que eu pensei que, ok, acho que isso dá certo. E vamos segurando a mão de Deus e vai. A gente, ó, 96%. Tudo certo? Maravilhoso. Prodígio. Ué, só isso? Não era 10? Ah, agora é 10. Entendi. Não era brincadeira aquela, então. 90% a gente vai assar. Quero ver se essa minha tática funciona, real. Eu acho... Gente, assim, já falei pra vocês que eu amo coisas pequenininhas, né? Aí agora eu tô aprendendo a modelar e eu fico vendo essas coisas. Nossa, quanto eu fico querendo fazer tudo. Ai, muito legal. 90% ainda? Maravilhoso. Duas rodadas a gente já economizou bastante. Que eu acho que isso aqui é muito viciante. Então se a gente começar a fazer, a gente vai gastar dinheiro e tudo mais. Gastar dinheiro, tipo, do jogo, gente. Não da vida real. Eu acho que eu não conhecia alguém que tenha gastado dinheiro no The Sims Mobile. Tipo, dinheiro, dinheiro. Ó, dinheiro. Aqui. Vai ficar com 88%. Mas a gente não vai arriscar, né? 88%. Assar. Uhul. Ai, olha que fofo isso. 83%. 91%. Ó. Nossa, que grande, bonito esse negócio ali, né? Bora lá. 100%. Eu nem vi que tirava de 100%. Tá. Nossa, mas eu... Eu cliquei errado, será? Porque eu não cliquei no... No do cupcake. Eu cliquei no do... Não tá certo, tô com 6. Açúcarzinho. Ai. Que lindo. Bom, eu só tenho mais 6. Vou usar... Ah, era 32. Agora que eu... Ai, que legal. Eles aumentaram bastante. Bom, agora vai. E deu certo. Nossa. E agora? A última rodada, quer ver? É a última agora? Não é a 8. Ó, a gente não tem mais nada, né? Vamos que vamos com 50%. O que vocês acham que vai acontecer? Ah, que legal. Nossa, pera. Deixa eu enxergar melhor isso. Bonitinho. Vai. Gente, eu completei o desafio. E eu não... Eu não perdi nenhum. Eu tô muito chocada. Eu ia falar antes, mas eu não quis falar pra não zicar. Mas que onda de sorte foi essa? Eu tô muito chocada, gente. Meu Deus do céu. Vamos abrir, então, né? Umas caixinhas aí. Já que... Já que conseguimos essas guloseimas, eu fiquei um pouco muito chocada. Porque isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca vou bem nas coisas. Ah, que coisa estranha pra eu botar na casa. Dá pra abrir mais alguns, né? Vou abrir mais dois. Tô muito chocada que eu consegui abrir tudo. E ganhei o dinheiro, não ganhei? Ganhei 1.800, não foi isso que eu ganhei? Ou não? Porque eu tava com 16 mil já. Bom, volta lá. Ver se eu ganhei. Mesmo assim, valeu a pena. E eu vou sair muito feliz hoje do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E de deixar o seu comentário. Tchau!